Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu é um bar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tudo pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu é um bar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tudo pra mim tanto faz Chegou chupando o pau de fazendo Fazendo baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Deu jornal Não tem jeito, não O que vou fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu bem Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntar Quer, 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 quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu é um bar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tudo pra mim tanto faz Chegou chupando o pau de fazendo Fazendo baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Deu jornal Não tem jeito, não O que vou fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu bem Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tudo pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu é um bar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tudo pra mim tanto faz Tudo pra mim tanto faz Tudo pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que meia o céu é um bar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a boa rainha Tchau, tchau Tchau, tchau